Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção você que gosta de ações baratas, top 10 ações que estão baratas pra investir em dezembro, segundo um indicador, que é o P sobre VP. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo que a gente avalia a empresa como um todo, a gente não vê só o PVP, que é um indicador, mas, segundo o PVP, essas ações estão baratas. Antes de falar quais são, eu vou falar aqui, eu fiz um estudo completasso. Eu quero falar pra você, meu amor, como forma de gratidão. Dá o seu like no vídeo, o YouTube entende que você gosta, a gente traz aqui um conteúdo gigante, são horas e horas de estudo, não tem problema nenhum, a gente faz isso com o maior orgulho por você. Mas, em contrapartida, eu peço o seu like como forma de agradecimento. Tá certo, meu amor? E já vem aqui, se inscreve no canal, criaturinha, se inscreve, vai ver os outros vídeos e já ativa o sino pra ficar por dentro, aí dos novos que chegarão. Agora, sem enrolação, vamos lá à nossa primeira empresa, que é ela, a Gerdau, código na bolsa GGBR4. A Gerdau é uma das maiores empresas brasileiras produtoras de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos e minério de ferro. Possui operações nas Américas, Europa e Ásia. Agora, volta pra mim, gente, Gerdau é uma empresa super conhecida, uma empresa que, inclusive, faz a reciclagem, é uma das maiores recicladoras. Então, é uma empresa, tem mais de 100 anos de história, a Gerdau. Agora, vale a pena? Vamos dar uma olhadinha nesses indicadores aqui. Fique atento aí, coloca na tela, por favor. O que a gente vê? A empresa tá com PVP de 1, volta pra mim. Ou seja, o preço sobre o valor patrimonial, quando está em 1, a gente fala que está justa o valor da ação, está justo o preço da ação perante o valor patrimonial que a Gerdau tem. Mas, está sendo comentada pelos analistas ainda como uma boa empresa pra se comprar. Pelos analistas, lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, tá certo? A gente traz aqui estudo, a gente traz pra vocês avaliarem, mas não é recomendação de compra. Vamos falar aqui, continuando, olha lá, o PL da empresa em 3,57, volta pra mim, você demoraria aproximadamente 3 anos e 57 pra ter o seu dinheiro que você investiu de volta na empresa. Continuando aí, ROE de 27,99%, um excelente ROE, tem um bom retorno com o dinheiro que nós investimos, acima de 10. E nós temos aí, pagou um dividend yield muito bom nos últimos 12 meses, em 12,36% volta pra mim. Quando a gente fala dividend yield, pessoal, o yield quer dizer nos últimos 12 meses, tá certo? Pagou um bom dividendo. Agora, a Gerdau, ela está no meio da siderurgia, e a siderurgia, ela passa por ciclos. Minério de ferro, a gente sabe que às vezes tem muita demanda, às vezes cai. Então, pra quem sabe disso, se sintoniza com essa informação, sabe que é uma empresa mais cíclica, tá certo? Agora, vamos à nossa segunda empresa, que é quem? O Banco Banestes. Banco Banestes, código na bolsa BES4. O Banco do Estado do Espírito Santo SA é um banco múltiplo controlado pelo governo do Estado do Espírito Santo. A instituição financeira possui a maior rede bancária do Estado, com presença em todos os 78 municípios capixabas. Volta pra cá, esse banco é muito conhecido no Espírito Santo, é um banco que muitas pessoas comentam, tá gente? Inclusive, paga dividendos mensais. Agora, vamos dar uma olhada nos indicadores. Mas banco tá num setor perene, é um setor que muitas pessoas, praticamente todo mundo utiliza. Você deve ter conta em algum banco, né? E um banco que tá ali, um setor que todo mundo normalmente utiliza, oscila menos. Vamos falar um pouquinho dos indicadores do Banestes. Olha lá, PL em 5,67, um bom PL. ROE de 17,14%, retorno positivo, com o dinheiro dos acionistas investido. Pagou dividend yield de 8,96% e está com PVP de 0,97. Volta pra cá, PVP abaixo de 1, indicando que a ação está descontada em 0,87. Agora, vamos lá, pessoal. Os outros indicadores, eu falei pra você lá na primeira ação. Se você caiu aqui, você tem que saber isso, tá certo, mamão? Então, vá lá pra primeira ação, volta o vídeo pra saber o que é PVP, PL e ROE, tá legal? Agora, vamos à nossa oitava, que está no oitavo lugar, é ela, a Copel. Código na bolsa CPLE3. A Copel, companhia paranaense de energia, é uma empresa de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A companhia atende diretamente cerca de 4,6 milhões de unidades em quase 400 municípios, volta pra mim, Copel. Essa questão da privatização, o Ratinho Júnior tá ali, governador, o pessoal olhando pra esses, né, um olhar positivo pra privatização da Copel. E isso faz com que a empresa seja comentada. Agora, vamos falar dos indicadores também. Põe aí na tela Copel. O que a gente vê? Olha lá, PL em 22,77, o ROE em 4,19%, um ROE baixo na minha visão, abaixo de 10, pagou um dividend yield aí de 12,35% e tá com PVP em 0,95, abaixo de 1, indicando que a empresa está barata, volta pra mim. Copel também no setor aí, né, de energia elétrica, é um setor que oscila menos, pagou bons dividendos, mas existem outras empresas também no setor de transmissão, no setor de energia elétrica que a gente conhece. Vamos agora à nossa sétima empresa. Em sétimo lugar está ela, a Telefônica Brasil, o código na bolsa VI-VT3. A Telefônica Brasil SA é uma empresa de telecomunicações com atuação em âmbito nacional. A companhia trabalha com produtos como voz fixa, imóvel, banda larga fixa, imóvel, ultra banda larga, dados e serviços digitais, TV por assinatura e TI. Ela é a dona da operadora Vivo, volta pra cá. Brunão, todo mundo conhece a Vivo, não conhece? Vivo é carro-chefe, não é? Tem um simbolozinho ali, a gente conhece. Fato é que a Vivo está no setor de telecomunicações e é um grande ali, um poderoso chefão. Agora, indicadores da Vivo. Será que vale a pena? Vamos falar um pouquinho e a gente vê aqui. Olha lá, o PL está em 11,61, bom PL. ROE de 8,10%, é um ROE que eu considero baixo também, tá, pessoal? 8,10%. Pagou um dividend yield aí de 8,78% e está com PVP em 0,94. Volta pra mim. PVP abaixo de 1, como a gente disse. Ações que estão baratas, segundo esse indicador. Tá certo? A gente não olha só o P sobre VP, né, meu amor? A gente tem que avaliar os fundamentos da empresa como um todo. Indicando que está barata em 0,94. Agora vamos para a nossa sexta colocada, que é ela, a empresa Aço Autona, o código na bolsa EALT3. A Eletro Aço Autona SA é uma empresa dedicada à fundição e usinagem. Ela fornece peças em aço carbono e ligadas, baixa, média e alta liga, em ferros ligados para aplicações especiais. Ela fornece peças para montadoras. Também produz sob encomenda, fornecendo peças para os setores de bens de capital e indústria pesada. Volta pra mim. Vamos falar um pouquinho dos indicadores. Como é que estão os indicadores dessa empresa? Coloca na tela aí pra mim. PL da empresa está em 4,32. Um bom PL. Está com ROE também positivo de 21,11%. Pagou dividend yield de 14,85%. Um bom dividend yield. E está com PVP em 0,91, abaixo de 1, indicando que está descontada. Agora, antes de eu falar a quinta empresa, eu quero falar pra vocês de quem? Da comunidade ao vivo de dividendos. Já tem alunos aí, alunas que estão com a gente. Tá certo? Está aqui na descrição o link. Essa comunidade, eu e o André, a gente criou com o nosso conteúdo mais forte. Você vai ter mentorias exclusivas, comigo, meu amor, com o André, pra gente falar sobre fundos imobiliários, ações, ativos de renda fixa. Carol, é pra mim que estou começando do zero, não sei investir? Sim, meu amor, você vai aprender desde o zero. Lá dentro tem curso pra você gratuitamente. Desde, né, como investir em ativos da renda fixa até renda variável, de uma forma simples, descomplicada, tá certo? Você vai ganhar planilhas gratuitas de organização financeira, de rebalanceamento de carteira. Uma carteira recomendada especial para os alunos de fundos imobiliários e ações. E um ano no aplicativo Aquilu, acesso gratuito a esse aplicativo, que é excelente, pra te ajudar a declarar IEM. Tá certo? Conteudo gratuito, eu sempre vou trazer pra você. Tá bom, meu amor? Tá aqui, tem outros canais, enfim. Mas, eu quero que você invista junto comigo. Que você saiba minhas compras, vendas em tempo real, que você tenha outros colegas ali também, pra conversar, tirar informações, e também tenha contato com o meu irmão André Dias. Agora sim, vamos para o nosso quinto lugar, que é ela, a empresa Enalta. Código na bolsa E-N-A-T-3. A Enalta Participações S.A. é uma empresa de exploração de petróleo. A empresa controla a Enalta Energia Antiga Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. Volta pra cá. É uma empresa que tá aí na exploração do quê? De petróleo, pessoal. É uma commodity também. A gente fala muito sobre petróleo, a gente sabe que também é um ciclo. Pode subir, pode cair. Vamos colocar, por favor, na tela, os indicadores da Enalta. Olha só o que a gente vê, pessoal. PL da empresa em 4,07, o ROE em 22,40, ROIC em 22,43% e Dividend Yield entregou 12,52%, um bom dividendo, e está com PVP abaixo de 1, em 0,91. Volta pra mim. Meu amor, Carol, eu não entendi o que são esses indicadores. Vai, criaturinha, volta lá no começo do vídeo, e na primeira ação eu expliquei pra você. Tá certo? É importante que você saiba. Não pule essa parte e volta lá. Agora, antes de eu ir pro quarto lugar, eu vou falar pra você o seguinte. Quer saber as top ações, as small caps, que são empresas aí menores, mas tem potencial de valorização, potencial de crescimento? Um relatório gratuito. Quais serão essas empresas aí, small caps, pra investir? Quais serão? Tá aqui na descrição, é gratuito, na faixa, um relatório da Nod Research, pra você completar isso. Tá certo? Agora sim, vamos para a nossa quarta colocada, que é quem? A Marfrig. A Marfrig Global Foods SA é uma multinacional do setor de alimentos, especializada em carne bovina. Atua nos segmentos de food service, varejo e processamento. A Marfrig é a segunda maior produtora de carne do mundo, e está sediada na cidade de São Paulo. Volta pra mim. Marfrig, que também vem soltando resultados muito grandes, resultados positivos. E os indicadores da Marfrig, na tela, vamos falar um pouquinho. Olha lá. PL em 1,17, um ótimo PL. ROE de 78,08%, ROE acima de 20, bem alto. ROE de 14,51%, entregou um dividend yield muito bom aí nos últimos 12 meses, de 26,90%. E o PVP em 0,91. Volta pra mim. Lembra só, sempre coloca aí na carteira, vale a pena eu ter? Quais são os fundamentos? O que a empresa faz? Quem está por trás da empresa? Pessoal, não compre ações só porque você escutou alguém falando. Estude. Tá certo, meu amor? Quando você investe, quando você compra ações, não é um papel que você joga fora. Você está investindo em uma empresa, você é sócio, sócia de uma empresa. Tá legal? Agora, vamos a quem? Ao nosso rumo para o pódio. As três primeiras mais baratas aí, segundo o PVP. Em terceiro lugar está ela, quem será? O Banco ABC. Código na Bolsa ABCB4. O ABC Brasil é um banco múltiplo especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio a grande porte. Está habilitado a operar nas carteiras comercial, de investimentos financeira, crédito imobiliário e câmbio. Vamos falar um pouquinho. Esse banco volta para mim, Banco ABC. Muita gente vem comentando. A recomendação dos analistas também está sempre ali. Está sempre sendo um banco comentado. Setor perene também. Banco. Agora os indicadores. Por que? Tem vários bancos privados. A gente quer saber os indicadores do Banco ABC. Está aí na tela. PL está em 5,97. ROE em 14,77%. Entregou dividendos de 6,46%. E está com o PVP em 0,88. Volta para mim. Bem abaixo de 1,088. Mostrando que o preço da ação está descontado perante o valor do patrimônio que o banco tem. Está certo? Eu vou falar as duas primeiras e lembrando que não é recomendação de compra. Está legal, pessoal? Agora sim, medalha de prata. Em segundo lugar no pódio está ela aqui. Ações da Metalúrgica Gerdau. O código na bolsa Goal 4. A Metalúrgica Gerdau é uma holding que controla a Gerdau S.A., o Grupo Gerdau Empreendimentos e a família Gerdau tem aí mais de 77% das ações ordinárias da empresa e mais de 32% das ações preferenciais. Volta para mim. Meu amor, cuidado com a Metalúrgica Gerdau e a Gerdau que a gente falou lá no começo. Aqui a gente está falando da Goal 4. Indicadores fundamentalistas volta para lá, para a tela. O que a gente vê? PL está em 2,86. Muito bom, tá, gente? ROE também está bom em 28,16%, acima de 15%. Entregou dividend yield aí de 9,60% nos últimos 12 meses e está com PVP abaixo de 1, bem abaixo aí em 0,81. Volta para mim mostrando abaixo de 1 em 0,81. Empresa descontada. Tá certo? Agora, vamos a quem? A primeira. A número 1. Number 1. A medalha de ouro. quem será que é? É ela, a Sanepar. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, é uma empresa de prestação de serviços de saneamento básico. A companhia é responsável pela prestação de serviços de saneamento a 345 cidades paranaenses e a Porto União em Santa Catarina. Volta para cá. Sanepar, que é uma empresa muito comentada, tá certo? Eu quero saber, coloca aqui embaixo para mim. Você investe em Sanepar? O que você acha da Sanepar? Coloca aqui embaixo, sim, Carol, eu invisto ou não, Carol, eu não invisto? Sanepar, pessoal, que é uma empresa que vem sempre falada, é uma empresa que, né, teve problema ali com a escassez de chuva nos anos passados, com essa questão de não poder aumentar a tarifa, mas já mostra os reservatórios completos, 100% e é uma empresa que tem um bom histórico de dividendos. Uma empresa, na minha opinião, redonda, bem equilibrada, tem lucro e dívida bem equilibrada. Vamos aos indicadores aí da Sanepar. PL, muito bom em 5,14, ROE de 13,47%, pagou também dividend yield de 6,14% e tá com PVP bem descontado, bem descontado abaixo de 1, em 0,69. Agora, antes de eu ir embora, comenta aqui embaixo comigo, você aí investe na Sanepar? O que você acha? É uma boa? Coloca aqui embaixo, eu invisto ou não invisto, compartilha aqui comigo. Tá certo, meu amor? Vou deixar um card aqui pra você, ó, 3 top investimentos para 2022. Saiu daqui do vídeo, já corre aqui nesse card, confere o vídeo completasso pra você. Tá certo? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, sempre vou falar, voa Brasil, quem investe o futuro agradece, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.